Olá, amigos do Projeto Lovai! Passando para poder fazer uma pergunta para vocês. Qual música vocês querem que a partitura esteja disponível em nosso site e em nosso canal? Qual, qual? Responde, responde. Opa! A sua resposta você coloca no comentário deste vídeo ou em qualquer um dos nossos vídeos. Ok? A música mais escolhida nós estaremos fazendo a partitura. Até a próxima! Fiquem com Deus! Opa! 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 Não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar, ok? Até a próxima! Fique com Deus!